Olha como já tá aí, ó, no meu quarto cada vez, eu penduro mais uma pecinha lá, ó. Ó, meus ônibusinha, tem um ônibus ali da FNM, ali. Deixa eu ver se tá aqui. Tinha um aqui que eu, quer ver? É igualzinho, não tá aqui. Deve estar lá embaixo, mas é igualzinho do FNM. Cada dia eu vou pendurando uma peça. Tem uma bomba d'água, uma tampinha do cubo, a grade. Um pinhãozinho do velocímetro lá. Daí eu vou pendurar uma bomba de óleo. Cada vez que der, eu vou colocando uma peça aqui no quarto. Olha, tem um soldado aqui, ó. Isso aqui que é um. Ai, ai, agora vai pra luta. Tô limpando a oficina, como que ela tá já. Tá ficando bom, né? Nossa, do jeito que tava antes, agora tá ficando top. Ó o fenomenizão. Vai ter lá o fim do barracão. Ai, ai. Bom dia, que Deus abençoe a cada um. Uma ótima quinta. Fui.